Bom, essa aqui é a região central do município de Rolim de Moura, a rua Barão de Melgaço, que já foi recapeada, de acordo com os comerciantes aqui, há dois anos. E porém, hoje se encontra nessa situação que está aqui. É buraco em cima de buraco, a gente veio para mostrar um pouco dessa situação. E você vai acompanhar também nas imagens um pouco, né, de como é passar de veículos por aqui. Você vê que os motoristas, eles têm que ser malabaristas para conseguir passar aqui. Eles saem de um buraco, caem no outro, enfim, uma situação precária e que tem deixado os motoristas revoltados. Além dos motoristas, né, também os comerciantes aqui dessa rua Barão de Melgaço. De acordo com o seu Enelso, é uma situação crítica, porque muitos deixam de parar aqui, deixam de estacionar aqui ou passar por aqui devido aos buracos. E isso tem causado prejuízo para quem é comerciante aqui. Nós procuramos até outros comerciantes, porém, nenhum quis se pronunciar quanto assunto, até mesmo por medo de represária da administração municipal. O que eles estão pedindo é uma atenção, porque aqui também não há saneamento básico. A água das calçadas aqui não tem para onde escorrer e acabou escorrendo para o meio da rua, de acordo com o seu Enelso. Não é isso que tem causado esses buracos aqui na rua, mas sim a má gestão, o mau planejamento aqui da rua Barão de Melgaço. É uma vergonha dizer que cada calçada dessa aqui tem uma fossa, né, podia ter um saneamento básico, né, e a buraqueira que está aí, ó. Para o suíço, depois a porta-crupa, eles falam que é por conta do comerciante que joga água na calçada, mas não é, né. Esse buraco aqui acaba atrapalhando o senhor vender também? Demais, rapaz demais, rapaz demais da conta. É fazer um suíço bem feito e o problema maior aqui é o saneamento básico que não tem. É uma vergonha a cidade, no centro da cidade, cada calçada dessa tem uma fossa, né. E a rua cada vez pior? E a rua cada vez pior. É vergonhosa a situação? É vergonhosa, é vergonhosa mesmo. Aqui faz quanto tempo que passou o recapeamento, que o senhor lembra? Não lembro não, mas deve ter uns dois anos já. Já foi recapeada? Já. E hoje está precisando de novo? Está precisando de novo. Está precisando de novo. O senhor que já teve algum cliente do senhor que deixou de parar aqui por causa desses buracos para comprar com o senhor? Não, tem muitos. Tem muitos que não param aí, que não tem como parar. Chega aí, tem um carro aqui, aí lá, como é que para? Não tem jeito, um buraco, um traduto.